Não há radicalismo na direita. Eu começo essa terceira parte com... Está quase zingando aqui, nem sei se vai dar. Eu acho que não vai dar, não. Falando sobre radicalismo, sobre conservadorismo, ultimamente tem servido exclusivamente a frear os anseios utópicos da esquerda, sabe? Essa é uma coisa também que eu observei. Observei que sim, nas minhas pesquisas, que a esquerda é radical, sabe? A esquerda quer demolir o passado para construir um novo homem, uma figura de um novo homem sintético, né? Novo homem que não está na Bíblia, né? Até porque é comum da esquerda perseguir os cristãos, porque a esquerda se opõe aos conservadores. É a maior máquina de... a maior indústria de conservadores é a igreja, sabe? Em particular o cristianismo e todas as suas doutrinas próximas ao cristianismo, digo assim, desde do romano ao protestante, passando pelo Espírita de Kardec e outras denominações aí, outros segmentos aí. Então é preciso estipar, é preciso eliminar, por isso que eles são tão contra a família, sabe? Por isso que eles são contra o coletivismo cristão, né? Então assim, o núcleo cristão precisa ser desmantelado, sabe? Por isso aquele livro, né? Da origem da família e propriedade privada do Estado. É um livro que eu tenho trabalhado em um canal também. Mas é, eu deixei esse vídeo um pouco mais curto por causa do... Estou querendo aproveitar aqui e tal, pode ser que eu... Aí eu vou gravar, vou fazer uma série infinita, enquanto eu não passar por todos os processos que eu tive. Então eu falei do seminário, eu falei desse professor aí que acabou estigando muito. Inclusive, ele, assim que eu formar, ele merece um abraço, ou pelo menos um aperto de mão. Porque ele tentou fazer, ele tentou me converter ao esquerdismo, como todos, mas o tiro saiu pela culatra. Eu lembro também de um episódio que aconteceu muito estranho, que tinha uma professora lá, né, de filosofia, né? E aí meu visual sempre foi um visual excêntrico, assim, um visual radical, né, característico da esquerda. Eu não gostaria de rotular, não, mas como eles dizem que tudo tem um lado, então quer dizer, se tem um lado tem também um rótulo. Eu sempre andei como uma figura, até por fazer muito, participar muito do movimento, né, acabei tendo uma postura, uma maneira de se vestir muito excêntrica também. Então eu passava batido, assim, eu daria um esquerdista tranquilamente, conseguiria passar por esquerdista tranquilamente. Então, ela simpatizou comigo, assim, naquele instante, né, como mais um excluído da sociedade e tal. E quando ela percebeu que, não sei se é através de fofoca, talvez, dentro dos professores, assim, que eu não era aquilo que eu imaginava, sabe, que eu estava do outro lado, ela começou até a esquecer meu nome durante as aulas, né, interrompia quando eu queria dar opinião, bafava minhas críticas e tal. E eu descobri que começou a ter um movimento dentro das salas, assim, não desse professor, porque como ele é excêntrico também, ele entendeu o meu lado, ele viu que a ideia dele, a função dele era cutucar, sabe, era instigar. Lógico que depois ele me deletou, e tal, das redes sociais e tal, mas, pelo menos, não foi ridículo, não foi tão ridículo. Então, ele tinha fé também que eu me convertesse, eu sei lá, ou aderisse, assim, pelo menos ele não foi tão ridículo. Mas os outros, assim, a de sociologia também. Aí teve um dia que eu recebi, eu termino o áudio aqui falando um pouco sobre isso, rapidinho. Eu indico que eu recebi uma... eu estava assim, depois que eu voltei a estudar, passei a resgatar, né, meu lado conservador e tal, até porque eu tinha sido criado por idosos, né, cara. Criado pela minha avó, então, por muito tempo, por idosos, pessoas de respeito, assim, pela tradição e tal. Então, eu fui chamado à diretoria, né, eu querendo levar a vida séria agora, a vida certa, sem matar a aula, sem desrespeitar a aula, sem nada. Por isso que eu não fazia antigamente a ideia... Porque, assim, essa ideia de rebelião, de rebeldia, né, que está muito no movimento de extrema... Eu não chamo nem de extrema-esquerda, né, qualquer esquerda é extrema, né. Porque quem vence, no final das contas, na esquerda, são sempre os extremistas, né, inclusive praticando o justiçamento contra os menos radicais, né. Pelo menos foi assim na história, né, do mundo. Então, aí recebi uma indicação por aí na diretoria, eu fiquei muito triste, porque eu estava tentando ter a vida certa, assim, sabe, estava fazendo tudo certo. Como é que eu poderia ter sido intimado, assim, sabe, o que eu havia feito de errado, né. O diretor sentou lá comigo e falou que eu não poderia mais manifestar a minha opinião dentro da sala, porque aquilo estava gerando constrangimento e acabava me fazendo mal, sabe, porque... Ele não quis dizer, né, que os professores não estavam gostando, né, ele também foi... Ele evitou sair da... Ele evitou criar polêmica, mas me orientou que não participasse mais. Então, nas próximas aulas eu passei com isso na cabeça, mas eu fiquei com aquilo também, né. Se me perguntarem, eu falo. Se me perguntarem, eu falo. Até mesmo o professor de sociologia reparou essa minha mudança radical de ficar em silêncio, não mais participar, tentando fazer aí a oposição. Então, ela me perguntou, aí eu falei que... Eu abri o jogo, né. Fofoquei lá que... Aquele negócio, eu não gosto de fofoca, né, mas se me apertarem, como eu sou espírito de porco, eu falo. Falo mesmo, muito mais agora, muito mais naquela época também, mais agora e tal. Envolvendo com filosofia, né, a gente vai... Ainda mais depois de beira, assim, a gente vai... As coisas que a gente cansa, assim. A gente cansa de tentar, né, ainda mais sozinho, né, contra toda a sala, né. E era uma coisa horrorosa, assim, porque a maioria dos professores... Eu não digo o que ele faz, eu não lembro se ele fez isso, né. Pelo menos ele, assim, em específico, assim. Mas como ele já doutrinava essas pessoas, então elas tinham viés. Até porque aí que tá a covardia, né, porque quem vai se opor ao professor, né. Professor, em algumas escolas, assim, ainda se mantém, né, como figura de respeito e tal. Tudo que ele falar, assim, o partido que ele puxar, assim, as pessoas ficaram ou inibidas com medo, sabe, ou sem argumento, sem coragem, ou mesmo sem energia pra se opor, assim. Porque demanda mais estudo, mais investigação, mais comprometimento, assim, de busca de verdade, sabe. Então eu fui e contei, assim, ela foi e achou uma absurda e tal. Não sei se ela era de esquerda, também não conseguia edificar, mas as coisas foram piorando. Então, nessa época, eu não lembro se era de 2014, 2015, né, foi entre 2014 e 2016, né, que foi o perigo lá que eu terminei. Não tava polarizado, assim, né, mas muita gente despertou nessa época, assim, sabe. Não fica aí mais esse pedaço aí e tem muita coisa interessante aí pra gente falar a respeito.